O vídeo de hoje, a Thumb provavelmente já entregou, né? E eu não vou enrolar muito pra falar desse jogo, porque vai ter muita coisa que eu quero falar, vai ter muita coisa que eu vou esquecer de falar, porque assim, se me deixasse eu ficaria falando 5 horas sobre isso. Então isso daqui vai ser um podcast, um podcast que eu pensei muito em postar no meu canal secundário, mas que não vai ser postado no meu canal secundário, vai ser postado no meu canal primário, porque apesar de não ter nada a ver com o meu público, e provavelmente esse vídeo pegar um bom número de visualizações, não vai ser dentro da bolha aqui desse canal, que é bolha de estudos, filosofia, etc. Mas esse canal é um canal acima de tudo sobre mim, né? Sobre as coisas que eu gosto, quando eu falo que esse canal, de certa forma, ele é pra compartilhar meus estudos, e de certa forma ele compartilha um pouco de quem eu sou, esse vídeo aqui, não obstante, vai fazer a mesma coisa. Então, não é tão, assim, fora de tópico do que esse canal sempre foi, certo? DOOM é um jogo bastante antigo, é um jogo que lançou bastante antigo para os dias de hoje, né? É um jogo que lançou em 1993, o primeiro jogo, o segundo jogo lançou a sequência, né? Logo em 1994. E ele seguia como uma sequência, como uma evolução tecnológica do Wolfenstein, que foi seu predecessor. E o Wolfenstein, especificamente, ele lançou um gênero de jogos de tiro em primeira pessoa, que até então não existia na história dos videogames. Ele seguia uma tecnologia de 3D simulado, basicamente, em que você tinha um plano 2D, em que você só tinha um eixo de abscissas e ordenadas, e esse plano de abscissas e ordenadas, ele era renderizado de perspectiva para parecer que você tinha 3D, mais ou menos parecido com a Escola de Atenas do Rafael, em que você tem os objetos desenhados de acordo com a perspectiva. Então, você tinha, através de uma... você conseguia... trespassar, né? Você conseguia ultrapassar as limitações tecnológicas da época através de uma tecnologia renderizada por software, renderizada totalmente pelo processador. Então, você não precisava de placas de vídeo que propriamente renderizassem o 3D para rodar o Doom e o Wolfenstein. E o Wolfenstein, ele era bem mais limitado do que o Doom, principalmente as texturas que apareciam na tela, a resolução. E o Doom, ele foi uma evolução do seu antecessor, né? Então, o Doom, ele tinha uma resolução maior, texturas em maiores detalhes, mas ainda assim eles eram renderizados com essa limitação. Então, você não poderia pular e você não poderia mirar para cima e para baixo. Basicamente, tudo está mais ou menos no mesmo plano e a altura, ela é mais simulada. Tanto que se você pegar um software de edição de mapas de Doom, como o Doom Builder, você percebe que você consegue simplesmente setar os parâmetros e tudo mais, mas você olha o mapa de cima para baixo e não existe propriamente altura, essas coisas, né? E as bordas, elas têm texturas e essas texturas, basicamente, são as texturas da parede e tudo mais. E não existe uma, ao contrário de alguns mods, né? Alguns mods adicionam isso, né? Como texturas em paralaxe e tudo mais, mas você não vê muitos detalhes de modelos 3D nas paredes, né? Todas as paredes são simplesmente texturas que são renderizadas e posicionadas de acordo com as coordenadas do mapa e elas são renderizadas via perspectiva. E por outro lado, você vai ver os monstros, né? E os itens que aparecem na tela. Todos eles são sprites. Sprites, basicamente, são desenhos feitos de pixels, né? Que são aqueles quadradinhos que desenham a imagem na sua tela, na tela do seu computador, sabe? Os pixels, os amigáveis pixels, que nada mais são que quadrados, que têm, basicamente, um lado e um outro, que têm base e altura, certo? Que não é, propriamente, uma... Não tem três dimensões. Ao contrário do Voxel, que a gente vai chegar lá, que é um pixel volumétrico, que ao invés de ser um quadrado, é um cubo. E eu vou falar por que o Voxel é importante para o Doom, principalmente para a evolução do Doom como um software open source, um jogo que evoluiu com o passar do tempo, com a comunidade, certo? E o Doom, ele é esse jogo que, mesmo partindo de uma premissa simples, ele tinha uma história não muito desenvolvida, que basicamente você é um fuzileiro naval, que desobedeceu as ordens do seu comandante e o desrespeitou porque ele queria que você atirasse em inocentes. não tem muito desenvolvimento profundo, né? Dos porquês de todo esse background, você é mandado, quase como uma punição, para uma base, para Marte, onde a empresa Union Aerospace Corporation, UAC, fazia experimentos e acabou abrindo um portal para o inferno. Mas isso você não sabe. Você sabe quando você chega lá, que você vê que toda a base, ela... aparentemente as pessoas morreram, você não consegue encontrar os seus colegas fuzileiros, e você encontra uma base que está tomada por uma espécie de zumbi militar, uns bichos que você nunca viu na vida, que na verdade são demônios, vão se provar demônios, né? Bem naquela pegada meio do William Blake, né? Os demônios como seres monstruosos e físicos, propriamente. E você vai navegando para a base para ver se você encontra alguém vivo, a medida que você vai combatendo esses monstros. E se vai combatendo esses monstros, né? E o legal do Doom é que você simplesmente tem que se preocupar apenas com a ação. Você não recarrega armas, até por limitações tecnológicas da época. Não existem personagens com quem você pode interagir, também por conta das limitações na época. Você simplesmente vai e descarrega toda a sua raiva naqueles monstros e passa por fases em que você tem que explorar o cenário, ao mesmo tempo em que você pega objetos que vão te ajudar a progredir. Tanto armas quanto chaves. Muitos cenários são labirintos, propriamente, que você tem que descobrir você tem que descobrir a maneira de sair daquele lugar. E, além disso, você também tem que, muitas vezes, descobrir segredos ao longo dos cenários que vão te ajudar a obter itens secretos e melhorar, né? E tanto também como um adicional de exploração do mapa, né? uma coisa que você consegue como um achievement, né? Como uma conquista adicional por ter curiosidade e explorar o mapa. Então, é um negócio muito divertido, né? Adicionalmente a tudo isso. E o Doom, na época dele, foi revolucionário. Não apenas por essa questão que já havia no Offenstein, mas melhorou muito. Também a questão da iluminação. Muitas coisas foram adicionadas em relação ao Offenstein também, né? Muitos designs de armas também foram feitos com base em fotos, modelos reais. Então, existe um quesinho de realismo também. Principalmente pra um jogo de MS-DOS. E você... Era mais ou menos isso. A id Software, ela lançou o primeiro Doom como uma shareware. Então, basicamente, era um demo do Doom que contava com o primeiro dos três episódios originais completos. A Doom 1.Wad. E a Doom 1.Wad, basicamente, era a Wad do Doom já com esses três episódios. e, posteriormente, lançaram um episódio extra chamado Die Flash Consumed como o Ultimate Doom, que, basicamente, se tornou oficialmente a Doom.Wad. O Doom 2, que surgiu um ano depois, ele pegou essa mesma premissa de Marte, só que o Doom Guy voltou pra Terra, ainda mais ou menos nas mesmas limitações tecnológicas da época. E o Doom 2, ele contava, ao invés de ter quatro capítulos com oito missões cada e uma missão extra, então, vamos dizer assim, quatro vezes nove, 36. no total, né, contando o capítulo extra. Já no Doom 2, você tem 32 mapas e dois deles são fases secretas. E o Doom 2, ele adicionou alguns cenários abertos que não envelheceram muito bem. O Doom 2, ele focou justamente nessa ideia de que o inferno seria trazido pra Terra e adaptaram alguns cenários reais também, mas que não ficaram tão grande coisa assim. Mas o Doom 2, ele seguiu nessa mesma linha e o grande avanço do Doom 2 é que o Doom 2 se tornou basicamente a base dos mods que a gente conhece do Doom. então a maior parte dos mods ela vai rodar no Doom 2, na wad do Doom 2, enquanto no Doom 1 você não tem muito como rodar os mods, são mais mods que mudam o cenário propriamente do que os mapas, dificilmente isso acontece. E os arquivos que comprimiam todas as, todas as, ia falar files, todos os arquivos do Doom em uma só, eram guardados em arquivos chamados wad, que é o where's all the data, onde está todos os dados. E o wad, ele vai guardar o arquivo base do Doom 1 e também guarda o arquivo base do Doom 2, então você tem Doom.wad e Doom 2.wad, por isso que a gente sempre se refere as wads. A gente tem as iwads, que seria basicamente idwads, que são as wads original da idsoftware que criou o Doom, e tem as player wads que justamente tem esses mapas alterados, tudo mais, que são as pwads. E a gente ainda tem alguns que carregam scripts, que tem arquivos mais pesados que são os .pk3 também. E o Doom, ele foi portado para o Windows, saiu do MS-12 e foi portado para o Windows por ninguém mais, ninguém menos do que o fundador da Steam Game no Google. Ele trouxe o Doom para o Windows. E depois, posteriormente, o Doom passou a ser rodado com softwares criados pela comunidade chamados de Sursports, que são os ports criados pelos jogadores. E esses Sursports, eles adicionavam coisas ao Doom. O mais antigo, que eu tenho conhecimento, porque ainda existem mais antigos que isso, é o ZDOOM, depois veio o GZDOOM. Então, o ZDOOM, ele seguia mais ou menos o novo anilão, o GZDOOM já colocava em OpenGL e permitia carregar scripts feitos por usuários, melhorando os mods e tudo mais. depois do GZDOOM, eu cheguei a jogar o Skull Tag, o Zandrono. Eu jogava, na época do ZDOOM, o Doom Online, Co-op, e também Deathmatch, outros mapas pelo ZDiamon, que era o ZDiamon, escrevia ZDiamon. E o Doom, ele sempre teve essa comunidade ativa, que fazia mapas, mudava armas, fazia armas customizadas, fazia Total Conversions, então basicamente fazia algum jogo de tiro em primeira pessoa de algum outro tema ou baseado em algum outro jogo convertido pra Doom, até mesmo os DOOMS mais novos que saíram e tal. E como que eu cheguei no Doom? Como que eu me envolvi com essa comunidade? Principalmente com a BRDOOM, que é o maior fórum da época do Doom no Brasil. E principalmente a BRDOOM no Facebook, porque o fórum eu não usei muito, eu nunca fui um cara muito de fórum, na verdade, eu li algumas coisas pra baixar algumas coisas, mas eu nunca fui me envolver em discussões em fórum, coisa do tipo. Mas na BRDOOM eu cheguei a participar do grupo do Facebook, eu conversava com a galera, era muito legal, porque era mais tempo real, aquela coisa de rede social e tal. e na BRDOOM eu baixei muitos mods, conheci muitos modders, fiz amizade com o Surgeon, que criou o Brutal DOOM também. Eu baixei, baixei muita coisa, joguei muita coisa, eu zerei os DOOMS originais, inclusive o DOOM, eu zerei original, depois eu zerei no ZDiamon com o meu amigo, o Victor, a gente zerou o DOOM 2 praticamente inteiro junto, por esse ZDiamon, e depois eu comecei a jogar mais mods no Skulltag, depois baixei os Androni e tal, e voltei pro GZDOOM, porque o GZDOOM hoje é o que mais tem compatibilidade com os mods, principalmente os mods gráficos e outras alterações. E eu já vou entrar um pouco no papo mais nerd, porque eu realmente sou um nerd de DOOM. Eu fiz alguns mapas, meus mapas, eu não tenho muito orgulho deles, mas pelo menos aprendi muita coisa sobre como o DOOM funciona com base nesses mapas. E eu já vou falar um pouco dessa evolução de uma maneira... Eu vou abordar mais pontos específicos e por que eu acho que a adição de voxels no DOOM é uma coisa genial. Certo? Eu me envolvi com DOOM inicialmente porque eu tinha uma limitação de hardware, né? Eu tinha um PC que era um PC da Positivo, famoso PC da Positivo, que eu tinha pedido pra jogar jogos da Level Up. E até então, pra rodar jogos da Level Up ele era ótimo. Um Core 2 Duo sem placa de vídeo, só baseado no vídeo nativo do chipset, né? Da placa mãe. A placa mãe é um rebrand da Gigabyte, que era da Positivo, e 2 giga com pente único de DDR2. Então, assim, era um negócio bem limitado, né? Pra época era ok, faltava uma placa de vídeo. e depois começaram a rodar jogos mais pesados, CS também acabou ficando mais pesado, CS Cersei eu rodava mais ou menos no meu computador sem placa de vídeo. E eu comecei a jogar 1.6 mais tarde, eu não tinha, né? Eu comprei uma Ki, minha mãe comprou uma Ki no Mercado Livre, foi um saco de ativar, mas deu certo, foi o meu primeiro jogo oficial na Steam, primeiro jogo pago que eu tive na Steam. Foi o CS 1.6, CS Anthology, né? 1.6 com Condition 0. E eu não conseguia rodar muita coisa pesada, né? E aí você pensa, ah, o cara não conseguia rodar coisa pesada, baixou o Doom. Não foi tão direto assim, não. Eu baixei o Doom RPG em Java, naqueles celulares que tinham jogos em Java antigamente, que não era nem smartphone. E eu joguei, achei legal. Depois eu descobri que Doom era um jogo mais antigo que isso e ele era muito mais dinâmico que o Doom RPG. Eu falei, cara, quero jogar esse Doom lá. E primeiro eu fui jogar num clique jogos da vida, tal, né? Eu não sabia jogar direito. Eu não sabia que você tinha que apertar algum botão pra aparecer o menu e você começar o jogo. Eu só via o vídeo do cara jogando e falei, pô, eu não entendi como funciona esse jogo. E aí depois eu descobri como fazia pra baixar Doom. Aí eu baixei as tais das Watts, né? Por meios alternativos. Vocês sabem muito bem. E eu comecei a jogar pelo Zedum. Aí eu fui jogando por outros e tudo mais e eu acabei me viciando nesse jogo. Achei sensacional. eu adorava aquele jogo. Eu podia rodar coisa melhor, né? Mas eu comecei a tomar gosto pelo Doom. E depois eu descobri que tinha... Isso daí já passou uns anos, acho que foi em 2012, mais ou menos em 2011, 2012. Talvez 2012. Eu descobri que existia um tal de Doom 3, que seria a continuação, né? Que não é bem continuação, seria meio que uma história num universo paralelo. e o meu PC ele rodava malo e malo. É aquele jogo bem trash. Ele rodava uns 20 FPS com algumas quedas às vezes pra 15. O tal do Doom 3. E eu zerei Doom 3 pirata também. Eu sabia que tinha nesse... Inclusive, hoje eu tenho a cópia original não apenas do Best Fiji Edition, mas daquele antigo que... meu PC eu acho que ele é... Até a resolução era esquisita, cara. Enfim. Hoje eu tenho... O meu PC ele tem resolução maior, né? Do que o Doom 3, mas tem que jogar o BFG porque ele é mais adequado pra computadores mais modernos. Mas o Doom 3 foi um jogo que eu joguei por muito tempo também. Eu achava genial porque era a evolução do Doom, né? Eu nem sabia que era baseado na engine do Quake 4. E eu joguei bastante também. E assim, o Victor, cara, que é o meu amigo mais próximo, assim, e mais longevo é o meu melhor amigo e é o meu amigo de mais tempo. Ele sempre jogou Doom comigo, cara. Ele sempre fechou comigo. Mesmo quando ele tinha o computador que rodava algumas coisas melhores, a gente jogava bastante junto, cara. Eu lembro que uma vez a gente, porra, voltou pra casa comprando um monte de tranqueira pra comer, Coca-Cola. Os caras, pra passar a tarde jogando Doom, ele com o Note dele, eu no meu PC limitado. E aí a gente passava a tarde inteira jogando Doom, jogando até de co-op. E, cara, essa era a brisa da minha tarde no ensino fundamental do... Eu nem lembro que... Não, isso daí foi antes de 2012, obviamente. Deve ter sido o quê? 2008, 2009, 2010? Talvez? Não sei. E aí, cara, eu gostava disso. A gente ficava jogando e jogando com um Doom mais new school, né? Que você anda com WSD, pula no espaço, assim, pular no Doom, né? Que heresia. Mira verticalmente, né? Abre as portas e interage com o cenário com o E, agacha no control, basicamente transformou o Doom num CS, né? E aí, eu fazia coisa que eu não sabia que não podia. Eu não sabia. Eu pulava coisa que no Doom original você teria que alcançar de outra forma, né? Basicamente. Então, meu primeiro contato com o Doom foi um contato bem new school, na verdade. Eu jogava Doom do jeito que não... Os caras que jogaram o Doom original não tinham a mesma experiência. Então, eu não tive a mesma experiência dos caras que pegaram o Doom lá em 93. Até porque eu não tinha nascido em 93. Eu nasci em 96. sou um millennial de final de geração. E aí, eu fui evoluindo e fui entendendo como o Doom funciona. Principalmente quando eu comecei a querer brincar e me meter a ser modder e ficava tardes e tardes no Doom Builder tentando construir alguma coisa e construir um negócio meia boca. Jogável. Um negócio jogável. Pelo menos é jogável, certo? Alguns mapas jogáveis. E aí, eu fui entendendo o que era software, o que era OpenGL. Eu fui entendendo porque quando eu colocava a mira vertical e eu olhava pra cima, algumas pilastras pareciam ficar distorcidas. Porque o Doom calculava a distância das coisas pra desenhar o tamanho delas. E aí, se você olhasse pra cima e ele não foi construído pra você olhar pra cima, você tinha essa distorção. depois eu coloquei o OpenGL. E aí, eu percebi que antes era pixelado o suficiente pra eu não perceber que se eu olhava pra baixo pra um inimigo morto, ele parecia um pedaço de papelão. E eu achava isso muito estranho. Né? Pra dizer o mínimo. E a gente vai voltar na questão do papelão. Mas primeiro a gente vai falar dessa distorção. Depois eu comecei a usar o Doom em OpenGL. Que foi aí que eu comecei a realmente perceber o papelão. Porque antes o pixelado era pixelado, tá ligado? Você olhava pra baixo e parecia que o pixelado ele virava pra você também. Então você não olhava realmente o papelão. Já no OpenGL você começava a renderizar o Doom realmente em três dimensões. Você olhava pra cima você via que aquilo era um modelo 3D. Aquilo lá não ia ficar não ia mudar a distância que aquilo ia estar renderizando de você e tudo mais. Mas ainda tinha o problema mas aí tinha o problema do papelão. E aí eu fui ver uma coisa que eu não sabia se era 3D e eu não sabia se era pixelado. Que é o tal do Voxel Doom. Porque eu já tive experiência com moldes que deixavam que trocavam inimigos e armas por modelo 3D. Não é legal. Tem um tal do J-Dum J-Dum que era o ou Doomsday também como ele era conhecido. Que ele colocava uns modelos 3D só que as animações principalmente se a gente for olhar os FPS mesmo do do das animações das armas desenhadas e dos inimigos você não tem realmente uma movimentação você não tem um mock-up porque eram os sprites que se mexiam. Então os modelos 3D eles ficavam algo meio estranho esdruxo. E aí eu depois de um tempo desencanei um pouco dos modelos 3D até descobrir o tal do voxel Doom o que é um voxel? É um pixel volumétrico então pixel é um quadrado certo se adicionar mais uma dimensão você tem um cubo é isso certo e o pixel volumétrico ele veio como uma transformação principalmente o cara que desenvolveu o voxel Doom ele redesenhou todos os sprites não só de inimigos como de armas usando os voxels para substituir os pixels dando mais detalhes a essas coisas então você olha para o chão depois que você mata o inimigo você não vê mais um pedaço de papelão mas você vê um modelinho de vários pixels 3D e isso é muito mais legal você consegue ver mais detalhes tudo mais então o voxel Doom ele foi realmente um negócio genial para quem joga Doom mais antigo acha uma bosta eles nem gostam mas para quem joga o Doom mais new school cara é um negócio completamente diferente você virar para o inimigo e não ficar aquele pedaço de papelão virando na sua direção de maneira esquisita então realmente foi um avanço muito foda o voxel Doom para quem acompanha essa evolução do Doom na comunidade cara mais de 30 anos o Doom vai fazer o que? 30 anos o Doom 2 e a gente está finalmente a gente resolveu o problema do papelão finalmente a gente tem um modelo 3D que não é estranho entendeu então o voxel Doom eu vejo realmente como um avanço porque você sente mais aquela naturalidade dos sprites originais tanto que várias vezes eu já me confundi de estar jogando Doom com sprite ou com voxel Doom aí eu viro de lado e eu vejo que tem os outros detalhes do bicho morto por exemplo então cara voxel Doom é um negócio sensacional sensacional ele dá uma naturalidade maior ao jogo sem tirar a essência do pixelado eu sei que algumas pessoas não gostam os caras gostam mais de ter o bicho que fica virando com você para ter uma experiência mais próxima do original mas para quem é new school do Doom que costumou jogar Doom com mira vertical cara isso daqui resolveu todos os problemas e agora a gente tem também o Doom com Ray Tracing que é o Doom 2 RTX que é bem legal apesar de exigir muito da tua placa de vídeo principalmente a minha que não é RTX a minha que é GTX ainda e o Ray Tracing ele melhora bastante sim eu não vou dizer que não fica legal eu jogar Doom 2 com Ray Tracing por mais que eu tenha que deixar tudo mais ou menos no mínimo o Doom 2 com Ray Tracing ele tem os voxels e ele tem essa melhoria aí na iluminação e tal beleza mas assim eu não preciso do Ray Tracing para jogar com voxel e eu acho que o Ray Tracing ele é legal mas é melhor deixar isso daí para quando tiver com uma placa que tenha Ray Tracing nativo mas em geral o Doom o Doom Antigueira também gosto de jogar ele meio vanilão então o que eu faço hoje eu tenho uma boa forma de fazer isso que é justamente através do search port oficial da Bethesda que não tem mira vertical que você consegue colocar os controles novos então WSD anda espaço abre as portas eu troquei para E porque não estou acostumado com E então espaço simplesmente não faz nada no meu e você mira com mouse já tinha mouse em mim também no começo depois de em alguns PCs já tinha mouse e tal então eu comecei a jogar o Doom já com eu comecei a jogar o Doom no estilo vanilão para ter mais essa essa proximidade lógico que o gráfico é melhor querendo ou não porque você está em uma resolução maior então não é mais aquela resolução de MS-DOS apesar de ser a mesma experiência da MS-DOS e se você quiser uma experiência ainda mais próxima da MS-DOS você pode escolher jogar o AD dentro da da Steam da sua biblioteca Steam com o com o emulador de DOS nativo que vem para ser jogador a única coisa que eu acho que é zoada é que como eles tomaram o processo da Cruz Vermelha você não tem mais uma Cruz Vermelha nos Magic Kits mas você tem uma Cruz Verde clara e em versões antigas como da BFG Edition você tinha uma Pílula acho que a Cruz Verde é melhor do que a Pílula pelo menos mas assim ainda não é a mesma coisa e quando eu tenho as minhas WADs apesar de eu ter comprado Doom eu ainda tenho as minhas WADs originais que a Cruz Vermelha é vermelha porque é assim que era o Doom original e é assim que eu gosto de jogar certo e no Voxel Doom naturalmente a Cruz vai ser vermelha porque eles vão pegar o modelo baseado na WAD que sempre teve aí mas é do Doom clássico eu diria que isso é mais ou menos tudo que eu teria pra falar eu gostei muito daquela época mesmo de participação na na BR Doom falar com o pessoal do Facebook até me fiz amizade com o William que fez o Hunter's Moon o grande William que ele quis fazer uma campanha pro Quake pro Quake 3 que nunca teve e o Doom 3 cara o Doom 3 é uma parada que é uma relação de amor e ódio porque o Doom ele o Doom clássico ele tinha um quê de ação muito forte uma veia de ação muito forte mas alguns momentos de terror de tensão até de jumpscare mesmo já tomei jumpscare com o Kakodin e o Doom 3 ele tentou apostar muito no terror double down no terror tá ligado o cara realmente o pessoal da id Software que já não era mais a galera das antigas John Carmack John Romero essa galera eles apostaram forte no terror e assim é um jogo divertido depois ele vira mais ação também mas é um jogo que pega o mod como o Brutal Doom que é um negócio que deixa o Doom ainda mais brutal baseado nos fatalities lá do Mortal Kombat o Doom 2016 ele bebe 100% do Brutal Kill do Brutal Kill não do Brutal Doom é uso então a gente já sabe a origem dos Glory Kills Glory Kills surgiram dos fatalities do Mortal Kombat indiretamente porque ele se inspirou totalmente no Brutal Doom cara quando você joga Doom 2016 o Doom 3 meio que perde a graça e o Doom Eternal é uma reação mais difícil que é mais pra aquela galera que gosta de ficar alternando arma né porque esse é o estilo novo né que eles quiseram pro Doom e o que mais eu tô tentando finalizar o meu raciocínio porque agora me fugiu o que eu ia falar e você tem aquela movimentação meio Shadow Warrior tipo de dar dash né e de dar dash no ar eu acho que tem um Quake também que você tem aquele Grapple Gun lá você tem o Grapple Hulk na Double Barrel Shot então o Doom Eternal ele é legal mas as vezes você vê que os caras colocaram uma dificuldade meio artificial de que se você tem mais dano não é que tem mais bicho na tela você toma mais dano então chega uma hora que ele meio que perde a graça depois que você zera algumas vezes o Doom Eternal e eu zerei também as expansões eu comprei as expansões zerei as expansões mas o Doom Eternal depois que você se acostuma com a movimentação dele você não quer jogar tanto assim o Doom 2016 mas o Doom 2016 é um jogaço então o Doom 3 não é um jogo ruim mas é um jogo que eu me desacostumei a jogar que talvez eu voltaria a jogar eu reservaria pra pegar os ativamentos na Steam e tal mas dos novos eu gosto mais do Doom Eternal e o 2016 ele não tem toda essa apelação do Doom Eternal apesar do Doom Eternal ser um jogo muito maneiro na minha opinião e o Doom 2016 eu fiz amizades na internet que foram muito boas infelizmente a gente perdeu o contato cara mas assim foram amizades que eu passei tardes e noites voltando do trabalho de final de semana jogando no multiplayer do Doom que era basicamente um Quake 3 arena mais ou menos só que com armas do Doom basicamente e você também podia virar um demônio lá pra dar mais dano e tudo mais tinha outros formatos além do clássico Deathmatch Team Deathmatch a gente jogava muito Team Deathmatch mas também jogava outros formatos e o Doom Eternal não tinha tanto multiplayer o multiplayer do Doom Eternal é bem merda é que eu acho que eles quiseram matar pra postar não sei se foi no Quake Champions mas eles quiseram matar o online no Doom Eternal so ficou aquele battle mode que na minha opinião é uma merda joguei muito pouco eu pessoalmente não gosto pode ser alguém que se divertiu jogando isso mas eu acho que é muito fraco em comparação ao multiplayer do Doom 2016 eu acho uma merda uma merda tá mas o Doom 2016 ele me rendeu amizades legais me divertiu por muito tempo nisso daí e o Doom ele apostou tudo no metal então você vê aquelas músicas do Mick Gordon bem pesadas porque o Doom desde o começo foi inspirado em metal você vê que muito das OSTs que é por exemplo inspirada em South of Heaven After All The Dead do Black Sabbath Metallica tem um monte tem música do Pantera eu esqueci o nome agora não é I'm Broken tem outra música do Pantera que tem é do eu ia falar Hammer Smashed Face é do ai caralho Vulgar Display of Power é que eu esqueci o nome da música agora mas tem a música do Pantera também acho que Walk também aparece então assim tem muita música do Pantera que é Pantera Metallica Black Sabbath mano é Slayer mas só tem somzera somzera mesmo no Doom que foi adaptado dessa forma e o Doom ele sempre foi ligado a isso foi bastante ligado ao Metallica e eu como Metalhead eu sempre tinha essa as vezes eu tenho meus momentos de a minha meditação é botar um metal extremo e sair atirando no Doom matando demônio e não vendo o tempo passar isso daí realmente é uma coisa que eu uma meditação pra mim é um negócio que eu eu não penso em nada quando eu tô fazendo isso ou eu faço pensando em alguma outra coisa e tudo mais ou os podcasts sei lá eu já ouvi muito audiobook jogando FPS né e Doom é meu jogo favorito porque é o jogo que eu cresci com ele eu vi esse jogo se desenvolvendo eu joguei suas várias versões zerei Doom 64 zerei Doom 1 zerei Doom 2 zerei Doom 3 zerei Resurrection of Evil que é a expansão do Doom 3 zerei Doom 2016 zerei Doom Eternal zerei a expansão de Doom Eternal que foi em duas partes cara eu acho que eu só não zerei Final Doom que foi que é o Plutone e o TNT porque ele é meio dificil e a quarta o episódio 4 do Doom acho que eu zerei online eu zerei no Z da Emon também eu esperei o Vitinho pra zerar o episódio 4 também é bem dificil em comparação aos três anteriores mas é isso cara basicamente eu joguei tudo que tinha pra jogar de Doom eu acho que é meu jogo favorito mesmo e eu falo nem no sentido o Doom 1 é meu jogo favorito o Doom 2016 é meu jogo favorito não o Doom como uma franquia mesmo né é meu jogo favorito acho que não tem jogo que eu joguei tanto sei lá Shadow of the Colossus ou Resident Evil 4 mas assim se a gente falar em franquia não tem nenhuma franquia que eu joguei tanto quanto Doom nem Mega Man porque Mega Man tem Mega Man pra caralho eu só gosto de Mega Man X né e eu gosto dos quatro primeiros daí pra frente já desando um pouco com exceção do X8 e o Command Mission eu acho legal também mas eu não sou assim uma fã da franquia Mega Man o que é franquia Mega Man é um negócio muito amplo né eu gosto da série X e só especialmente é um conjunto limitado né apesar de ter zerado praticamente todos os X acho que eu só não zerei os X-Dream mas o Doom cara Doom puta que pariu velho se eu pegar acho que o Doom o Doom 2016 meu tempo de jogo tá o que? umas 600 horas só por causa do online o Doom Eternal acho que tá umas 300 mas cara parece muito tem gente que pô tem mais de mil horas no CS tem mais não sei quantas mil horas que joga pra caralho o mesmo jogo eu não consigo tanto mas no caso do Doom e se você pegasse ainda se contasse ainda meu tempo de jogo no Z-Dream no Skull Tag no todas essas search ports aí no Zandrono no GZ-Dream no J-Dream que também é uma merda mas eu tentei porque eu queria jogar com o modelo 3D cara ia ultrapassar muito até esses caras que jogam CS se pá ia ultrapassar então assim cara é um jogo que eu gosto pra caralho eu acho engraçado as vezes quando as pessoas falam que gostam de Doom e vai achar que eu nunca ouvi falar caralho eu sou o maior nerd de Doom cara que existe assim no meu bairro mas enfim cara até a aval do meu amigo falou que eu gostava muito do Doom não sei se você conhece pelo amor de Deus você não conhece o Doom cara então posso ser um cara mais meu escudo do Doom mas foi talvez o jogo que mais me marcou realmente então é isso provavelmente esqueci de falar muitos detalhes muitas outras histórias muitas outras coisas envolvendo o Doom que você hoje pode rodar até numa calculadora científica eu queria expressar um pouco do meu amor por Doom queria falar por esse vídeo cara originalmente nem era pra ser um vídeo falando sobre Doom ser meu jogo favorito inclusive eu acho que eu vou colocar isso na thumb eu queria falar porque que voxel Doom é genial porque que voxel Doom é uma grande coisa tá ligado pra quem não gosta de Doom vai achar foda-se pra mim não é mas assim voxel Doom pra quem acompanha mesmo que vagabundamente como eu acompanhei a comunidade de mod de Doom e sabe tudo isso você sabe do personagem de papelão agora vocês sabem do personagem de papelão sabe que o voxel Doom é uma grande coisa é uma grande coisa pra comunidade new school pra comunidade modern voxel Doom é do caralho é um trabalho do caralho pro cara que fez parabéns pro cara que fez eu acho que voxel é uma tecnologia sensacional que deixa jogos muito bonitos depois vocês procuram algumas animações com voxel mas acabou virando um vídeo eu falei eu vou falar porque que Doom é meu jogo favorito e contar um pouco da minha relação com Doom do que que se tornou a comunidade marromeno e falar porque que voxel Doom é genial aí sim eu falaria porque que voxel Doom é genial mas é isso espero que vocês tenham gostado um vídeo um pouco mais sobre as coisas que eu gosto além das coisas acadêmicas que eu gosto e Magic também né Magic é top mas Doom é meu jogo favorito Altair beleza caso não tenha ficado absurdamente claro então deem like se inscrevam no canal que é um canal de economia e filosofia mas as vezes a gente fala de nerdices descorrelacionadas teoricamente e ativem o sininho das notificações como eu mal gravei vídeo pro meu canal principal nas férias e pro secundário mal é mal uma coisa ou outra eu tô postando isso no meu canal original beleza forte abraço com todos com Deus e até a próxima